O console portátil 1000 mini acaba de ganhar duas novas versões, o preto transparente e o azul transparente. No momento da gravação desse vídeo, o único anúncio no AliExpress vendendo o preto transparente é esse que vocês estão vendo aqui na tela. O link dele tá na descrição, e aqui na descrição você também encontra um vídeo analisando esse console. Hoje a gente vai falar só sobre as novas versões coloridas. Aproveitando, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz-o saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Vamos analisar essas novas cores, porque eu tenho no mínimo 3 coisas importantes pra falar aqui sobre ele. A primeira coisa que você pode desconfiar é se o anúncio é verdadeiro ou não, porque nem a loja oficial da Mio tá vendendo esse console. Mas tem dois detalhes que me fazem acreditar que é um anúncio verdadeiro. A primeira delas é que a loja tem 96.8% de aprovação. Isso é bastante bom, quer dizer que a grande maioria dos produtos que eles vendem são recomendados. E lá na minha comunidade do Discord, tem link aqui na descrição também, tem alguns retro gamers que compraram dessa mesma loja e disseram que enviaram super rápido e foi muito bom. O segundo detalhe é ler a descrição do anúncio. Muita gente não lê, mas aqui na primeira linha do anúncio tá escrito. Preto e transparente é o modelo mais recente. Ainda em pré-pedido. Façam pedido se você receber mercadoria em 20 de maio. Na verdade, esse receber tá errado. Provavelmente eles escreveram em inglês, essa tradução é automática. E lá na China eles confundem muito delivery com shipping date. Eles estão querendo dizer que vai ser enviado no dia 20 de maio. Provavelmente, porque entregar no dia 20 de maio seria muito cedo, seria daqui a 11 dias. Esse é o primeiro aviso importante sobre a nova cor do Mio Mini. Ele ainda tá em pré-venda, não foi lançado na loja da Mio, mas o planejado é que ele envia dia 20 de maio. Eu não sei o tamanho do estoque, se vai acabar rápido ou não, mas é o único vendedor confiável que tá oferecendo ele no AliExpress. Segunda coisa, o casco dele agora é transparente. E por causa disso a gente conseguiu ver como que a bateria é ali dentro. E aparentemente eles estão usando a bateria antiga. O que é curioso, porque recentemente lançou o Mio Mini versão 2. Um pouco maior e um sistema diferente de encaixe. A gente falou sobre isso num vídeo, vou deixar aqui nesse card pra vocês clicarem. Como eu falei, a bateria do V2 tem um pouco mais de carga e o encaixe diferente. E isso pode ser bom porque possibilitaria mods no futuro. Aquele encaixe diferente, na verdade ele é um encaixe padrão pra muitas baterias. E talvez abrindo um espacinho ali dentro, seria possível colocar uma bateria ainda maior, encaixar no mesmo lugar e usar ele por muito mais horas. Mas parece que essas versões transparentes, pelo menos no vídeo, estão com a bateria antiga. Agora um terceiro aviso importante e eu vou finalizar com algumas considerações que a comunidade teve sobre essa nova versão do console. Há poucos dias atrás a Mio lançou um novo update oficial pro Mio Mini. O outro update que eles lançaram foi em janeiro desse ano. Então foi um longo período de tempo e eu não acho que seja coincidência eles lançarem esse novo update e começarem a vender uma nova versão. Então eu acredito que esse console já vem com essa última atualização que lançou alguns dias atrás. Assim que vazaram essas imagens, eu fiz um post na aba comunidade aqui dentro do canal. Ali tem bastante feedback interessante. Eu sempre considero os comentários como uma planilha de opiniões variadas. Tem ideias e percepções muito diferenciadas ali dentro. Eu adoro ler os comentários. Alguns comentários que se destacaram na minha opinião foi do Michael Nunes, que ficou chateado porque a Mio não anuncia tudo de uma vez. Assim, quem comprou o Mio branco, de repente se arrepende de ter comprado e agora quer o Mio preto tem que comprar um segundo console. Na verdade é uma boa estratégia de marketing deles e cria essa sensação de tem que comprar outra, tem que comprar o V1, tem que comprar o V2 agora, agora tem que comprar o preto transparente. Para o cliente final isso não é tão legal assim, mas para eles como marca é uma ideia bem inteligente. Eu acho que para valer a pena comprar vários Mio Mini, o ideal é que eles tivessem algum tipo de conectividade. Precisaria de Wi-Fi ou Bluetooth, que fosse possível de alguma maneira jogar multiplayer entre múltiplos Mio Mini. Ele é baratinho, você pode querer comprar mais de um por causa dessas cores diferenciadas e realmente vai ter um uso para você ter mais de um. Você pode, de repente, jogar com amigos. Agora, ter múltiplos consoles que não conectam entre si, não tem um multiplayer de diferentes cores, não vale a pena o upgrade, a menos que você seja meio que membro hardcore da comunidade, quer ter todos, quer comparar todos. Aí pode ser interessante, tipo eu assim. Eu vou ter que comprar essa cor preto transparente. Mas se você já tem um e ficou morrendo de vontade de ter um segundo só por causa da cor, sei lá, valer a pena não vale. Mas o prazer que pode te trazer de repente, aí vai de pessoa para pessoa. Lembrando, tem link para tudo que eu falei hoje aqui na descrição. Lembra de deixar o like, se inscreve se não estiver inscrito. Muito obrigado por fazer baixa dessa jornada. Meu nome é Victor e Mini, como sempre, eu volto no instante.